As feiras livres serão regulamentadas a partir de agora, no município de Rolim de Moura, graças a um anteprojeto de lei apresentado pelos vereadores Francisco Venturini e Alisson Ferreira, que dispõe sobre a regulamentação das feiras livres, apresentado e aprovado na sessão ordinária da última segunda-feira, dia 21 de outubro, com parecer favorável dos demais vereadores dessa legislatura. O projeto visa garantir a qualidade do serviço dos feirantes e também a privacidade e o direito de ir e vir dos moradores. Uma hora era o promotor que pedia para as famílias se retirarem da porta dos portões, porque eu entendo que o produtor tem que vender o seu produto e também entendo que o cidadão tem o direito de ir e vir na sua própria casa. Então todas as feiras de Rolim de Moura, com exceção da de quinta-feira e sábado, era praticamente na rua. As nossas feiras, ela já não é mais só uma feira ir lá vender alface, banana, ela já é um local turístico. A população, ele já pegou o hábito de ir na feira comer o pastel, pão de queijo, adquirir seus produtos ali na feira. Como é de conhecimento, até a presente data ainda não existia em nosso município um projeto que regulamentasse as feiras livres destinadas à comercialização da produção dos produtores rurais, tendo locais próprios para exercer tal atividade. A necessidade de tal regulamentação trará inúmeras vantagens. A feira do bairro Olímpica, perto da Marlene Lira ali, já mudou, já foi para 25. Então ali, a 25 hoje, no espaço que ele está hoje, já está regulamentado. Então ninguém mais tira aquele povo dali. Aí vai sofrer algumas adequações também. Ali vai ser broqueteado no futuro. Depois eu acredito que nas próximas gestões também, alguém vai buscar recurso também para cobrir aquela feira. É Cidade Alta, que é a feira de quarta-feira. Também ela vai para o lado da Vanzim, onde já tem um recurso em conta na conta da Prefeitura. Vai ser toda broqueteada, aquele espaço ali, onde os feirantes vão ter o lugar digno deles também para trabalhar. Próximo da 25 ali. Então, um local bem adequado. Hoje a feira de quinta-feira e sábado vai continuar na 25 no centro da cidade. E a feira de sexta-feira é ao lado da Praça Céus também. Ali que não era regulamentado, hoje já está regulamentado em inglês também. Então ali, aquele espaço ali agora também já é dos feirantes. Já pode se pensar em adequar, fazer um local bem aconchegante mesmo, broquetear também. E aí Obrigado.